Eu não sei se eu mandei, Anderson, a matéria do Panaman Post, mas está lá no meu Twitter. Vai descendo lá no meu perfil até você achar uma postagem do Panaman Post, uma imagem. É mais fácil lá nas mídias, lá em cima. Se você for nas mídias, lá em cima, Panaman Post. Isso. Perdão, pessoal. O Panaman Post, um site internacional, colocou a notícia de que a esquerda está em desespero. É isso aí mesmo. Coloca na tela para o pessoal aí. É isso aí. O Panaman Post escreveu o seguinte. Lula promove um golpe de Estado no Brasil. Está aí em espanhol. A campanha de desestabilização, contrária ao presidente Bolsonaro, tem como objetivo, primeiro, criar uma crise regional que sirva para impedir a iminente queda de Maduro. E segundo, encobrir a implicação do Fórum de São Paulo no narcotráfico. Por quê? Deixa a matéria aí na tela para o pessoal poder ver. O que acontece? Se o Maduro for preso, capturado, porque agora ele é procurado pelo Serviço de Inteligência americano, o Fórum de São Paulo inteiro será considerado como um grupo terrorista ligado ao narcotráfico. Se isso acontecer, vai PT, PDT, PSDB, Odebrecht, vai todo mundo para a cadeia. Mas não é cadeia brasileira onde o STF pode te soltar. Nós estamos falando de captura do governo americano. O desespero dessa galera, para qualquer país que eles forem que estiver tratado de extradição com os Estados Unidos, eles vão ser presos e cumprirão pena nos Estados Unidos. Por exemplo, se eles voltarem para a Bolívia, se eles voltarem a pisar na Bolívia, já era. Se pisar no Brasil, porque o Brasil tem esse acordo, vai ser preso. Mas não é preso para o STF te soltar depois. Vai acontecer isso aí que está na tela. Veja o desespero dessa gente. Eles estão promovendo um golpe de Estado no Brasil. Está lá no PanamPost. Eu falei PanamPost, mas é PanamPost, que é notícias e análises da América Latina. Que é pan-americana. América do Norte, Central e Sul. Esse jornal é excelente. E o jornal publicou que o Lula está promovendo um golpe de Estado no Brasil. Eu quero que você em casa me diga, qual jornal brasileiro te deu essa notícia? Qual jornal brasileiro te mostrou que o Lula está promovendo um golpe contra Bolsonaro para poder, um, evitar a prisão de Maduro, que já é iminente, dois, fazer com que o Foro de São Paulo não seja enquadrado como um grupo terrorista ligado ao narcotráfico? Imagine se dois ou três jornais, dois ou três jornais, divulgassem isso aí em rede nacional. Você ia ter diretor de Partido Comunista se escondendo, se trancando em banheiro. O Maia se borraria nas calças, se isso aí aparecesse na Rede Record, por exemplo. E eu vou mandar para a Recorça, porra, hoje ainda. Eu quero ver.